Hoje vamos contar a origem do Chuchu Charles, o trem vivo, onde conseguimos uma varinha que dá vida a qualquer coisa. E um terrível acidente acontece. Enfim, já vai comentando a origem do Chuchu Charles para ganhar um coraçãozinho e bora deixar o seu gostei. Certo, Luan? Bem, segundo as lendas, dizem que é nesse lixão aqui que tem o esconderijo secreto, cara. É, com certeza, mas assim, não deve ser nada demais. Duvido que essa coisa aí exista de verdade. É, sei lá, né? Falam que existe essa varinha que basicamente consegue transformar qualquer coisa em ser vivo. Exatamente, mas assim, né? Não deve ser nada. É a mesma coisa que... E se a gente colocar isso numa batata? Numa batata? Se existir. É... Ia ser tipo batatinha, imagino, né? Será? É, mas então, eu acho que é uma lenda essa parada, mas mesmo assim não custa nada verificar, né? Bem... Com certeza. Agora, onde será que seria esse lugar do esconderijo secreto, cara? Me ajuda a procurar esse lixão. Nossa, nem parece óbvio. É, é, meu... Ô, Luan, eu tô começando a pensar que é aquele lugar ali, cara. Vitrão? Lógico que é aquele lugar ali, né? É, mas me diz uma coisa. Como é que será que ninguém nunca chegou a essa conclusão? Boa pergunta. É uma boa pergunta. Enfim, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui pra gente dar uma olhada. Ah, meu Deus! Luan, eu não acredito, cara. É um elevador isso daqui. Olha uma porta. É, Luan, nossa, você reparou essa porta aqui? Que ela parece ter, sei lá, uns 10 mil anos de vida, eu não sei. Será que dá pra encostar nisso daqui? Eu sei lá, cara. Acho que não foi uma boa ideia, não. Não, não, Luan, cara, que foi uma boa ideia, cara. Como é que foi pra voltar? Luan, a gente chegou até aqui, cara. Não tem essa. Peraí, mas... É, se você quiser voltar, você vai apertar esse botão aqui. Oxi, não tá indo? O botão não tá indo? Que estranho. Ah, que... Oh, beleza. Oh, chato, hein? Ah, água tá amarela. Ah, água tá amarela. O que que é isso? Por que que essa água tá totalmente amarela aqui? Ô, Nietzsche. O que foi? Tem um monte de tábua espalhada. Por que que dentro dessa tábua espalhada? Eu não faço a mínima ideia, mas olha só, com certeza... Ah, é uma caixa. Cuidado. Ai, não, não. Caixa normal, Luan. Olha só, mas seja lá quem fez isso, com certeza queria esconder isso daqui muito bem, porque colocou até umas tábuas aqui. E talvez seja porque o lugar é muito velho. Eu acho que essas caixas ainda tão aqui, porque assim, ó, entraram assim já percebendo. Opa, tô fora. É verdade, acho que todo mundo que entrou aqui foi embora. Faz sentido isso, Luan? Mas assim, acho que a gente também, ó... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, 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 não. Calma aí, Luan. Volta aqui. Vou embora. Não, 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 Luan, não tem como. Cara, você não percebeu que o botão nem tá funcionando mais aqui? Pois é. Será que a gente precisa fazer alguma coisa pra voltar a funcionar? Eu não faço a mínima ideia. Mas, Luan, se a varinha estiver aqui, vai ser uma revolução. Então, imagina a ciência aqui que a gente vai poder fazer com isso. É só cuidar pra eu não cair nisso daqui, então. Eu já poder, sei lá, transformar... Cuidado com isso aí. Por exemplo, a gente vai poder transformar, sei lá, o dinheiro em vida. E aí o dinheiro vai poder andar, sei lá, vai ter muitas coisas que é possível fazer, cara. Como assim? Não. Ciência, cara. É ciência, basicamente. Bem, Luan, sei lá, mas seria uma revolução gigantesca. Ó, dá uma olhada nas caixas aí pra ver se tem alguma coisa aqui. A caixa deve ter. Ah, Luan, cuidado! Luan, o que é isso, cara? Segura a minha, segura a minha mão. Meu Deus do céu, Luan, achei que eu ia perder você aqui agora, cara. O que é isso daqui, na verdade? Ai, me machucou. Ai, minha perna tá doendo. Só tomar cuidado pra mim. Ah, Luan, Luan! Luan, meu Deus do céu! Luan, meu Deus do céu! Adeus, Luan. Adeus, Luan. Ah, não. Não, tô de boa de novo. Ai, que bom, então. Luan, vamos dar uma olhadinha aqui, sei lá. Tá, tá legal. Em algum lugar deve ter... Luan, eu encontrei alguma coisa aqui. Tem um livro e tem uma varinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Será que isso é verdade? Varinha? Não mexa com essa varinha da vida. É pra... Olha, né? Ela transforma todos os objetos em seres. Que estranho. É, eu sei lá. Caraca! Mas, Luan, cara... O quê? Sei lá, assim, dizem que isso daí é uma lenda urbana. Eu acho que tem nada a ver, é só uma pegadinha, ó. Mas essa daqui que é a varinha. Oh, cara... Ela se mexe, hein? Ela se mexe, não é urbano, não. Isso... É bem macabro. Eu acho que tá mais rural. Ela... Eu também faço a mínima ideia. Eu não sei nem qual é a diferença do rural e do urbano aí, mas... Enfim, deve ser alguma coisa do tipo mesmo, Luan. É, exatamente. Então vamos testar. Eu... É, vamos testar aqui, mas... Não, lá é... Mas, ó... Vamos testar lá em cima. Vamos dar uma olhadinha por lá. É, é isso. Isso aí. Vamos testar lá em cima. É, apesar que o botão não funciona... Ó! Voltou a funcionar. A gente tinha que pegar a varinha, é isso? Eu acho que seja lá o que for que queria que a gente fizesse, era pegar a varinha mesmo, porque funcionou agora. É, é, Vitrão, você tava com muito medo lá embaixo. Relaxa. Eu... Eu agora... É você que tava com medo, cara. O quê? Enfim, tá legal. Vamos testar a varinha, então. Pega a lanterna na mão pra gente poder enxergar aqui, Luan. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Por que você vai testar a varinha? Quer testar? Pode testar, então. Vai lá. Boa sorte. Não, não, tá bom, não. Porque eu não sei, né? Pode testar você. Apesar que batatinha em cima... A varinha tem uma maldição, tipo, ah, quem pegar a varinha e usá-la terá 10 anos de azar. Pode pegar, Luan. É sua. Ah, tá legal. Eu tô brincando, eu tô brincando. Eu vou testar aqui. Passa pra mim aqui. Ah, tá bom, então. Tá bom. Vamos lá. Tá bom. Os ex-exas são seus. Eu vou testar. Essa é brincadeira, cara. Isso não existe, não. E você acha que isso aqui funciona de verdade mesmo? Fica aqui por perto. Lógico que funciona. Lógico que funciona. 3, 2, 1 e... O quê? Luan, é impressão minha. Pera aí, só tem um jeito de saber se funciona. Ai, Luan! Luan! Ela tá andando! Ai, Luan! Luan! Cara, ela me induziu o Luan, meu Deus do céu! Luan! Sai de cima dela, sai de cima dela, Luan! Sai de cima dela, cara! Meu Deus do céu! Luan, sai de cima dela, Luan! Meu Deus do céu! Ai, derrubou o Luan! Ai, meu Deus do céu! Ela tá me induzindo o Luan! Adeus, Luan. Até nunca mais. Voltei. Opa, voltou, que bom. Enfim, Luan, meu Deus do céu! A Maria é de verdade! Ela realmente funciona! Olha isso! Caraca! Que macabro, cara! Olha, e aparentemente ela vira meu amiguinho, é isso? Olha isso! Parece legal! Será que funciona com... Não sei, vamos testar aqui, por exemplo. Luan, traz a lanterna aqui pra dar uma olhadinha aqui. Com uma planta, por exemplo. Sei lá, deixa eu apertar aqui. Caraca, uma planta carnívora? Ela virou uma planta! É, uma planta carnívora, mas assim, ela... Caraca! Era uma planta normal e ela criou vida! Ai, sai de perto! Ai, meu Deus do céu! Luan, me ajuda a acabar com isso aqui, cara! Que negócio macabro que é esse? Ah, qual é, Enfim? Sai de perto! Volta ao normal! Ah, dá pra fazer voltar ao normal perfeito! É sério? Ah, olha aqui, ó. É só uma folha em vida. É... Uá! Caraca, vira mesmo! Tudo que eu tocar com essa varinha vira vivo! Tome aqui, ó! Tome aqui, ó, na rua! A rua? Ah, a rua ficou viva? Meu Deus, a rua ficou viva também! Meu Deus! Luan, isso daqui... Isso é incrível! É macabro, mas é incrível, realmente! Tá, deixa eu... Eu falei que não precisava ter medo! Deixa eu fazer... Não, você não falou isso, não! Mas, enfim... Eu falei... Deixa eu fazer isso aqui tudo voltar ao normal, Luan! Cara, você tem alguma ideia com o que a gente pode utilizar isso aqui, Luan? Absolutamente sim! O quê? Imagina a gente usar isso em carros! Em carros? Como assim? É, imagina a gente falar com nossos carros, tipo, filme Carros! Ah! Tem um relâmpago Marquinhos aqui, né? É, exatamente! Não, é... Ia ser uma boa ideia! Mas aí precisa de um carro antes! É verdade! É, porque nem eu, nem você tem carro! Eu tenho uma moto, mas eu acho que uma moto não ia ser muito legal! Não, moto é meio... Moto não é legal! Pera aí! Eu tive uma ideia, Luan! E se a gente testasse com o Trem Charles? É sério? Aquele desativado já? É, então, é... Eu acho que exatamente aqui, ó... É, Batatinho, você que não lembra muito bem qual que é o trem, né? É um trem que tá desativado aqui na cidade já faz muito, muito tempo aqui! Já picharam até um rosto naquele bicho! É, picharam um rosto nele lá! Então, mas assim... É um rosto macabro? É! Aqui, ó! Ele tá aqui! Exatamente! Então, olha só, Batatinho, é um trem desativado aqui que tá há muito tempo aqui! Sei lá, eu acho que tá há uns 10 anos aqui já, né, Luan? Desde que a gente era pequenininho! Por aí, desde que a gente era criança tinha essa parada! É, e assim, com o tempo foram pichando o Charlie aqui nele, foram pichando a cara dele... Até a cara dele, se não me engano, tá pichado aqui! Vamos dar uma olhada... Ai! Ai, que macabro aqui, meu Deus! Eu sempre tenho muito medo! Mas, bem... Picharam ele, deixaram desse jeito aqui, zoaram com ele, na verdade, né, Luan? É, pois é, bastante! Dizem que até roubaram o que tem dentro dele ali, roubaram os pertences dele! É, mas deve ser uma boa ideia, com certeza, a gente fazer isso, né, Nitrão? Não! Com certeza! A gente vai fazer isso e vai dar certo! É, Luan, eu não sei não, cara, eu não sei... Vai dar certo, Nitrão, tô falando não, tem nada de errado! Pô, Luan, eu não sei, algum sinal divino aqui começou a chover do nada, aqui na previsão de chuva tá falando que não ia chover! Não, falou que ia chover... Ó, agora! Tá na previsão que vai chover aqui, ó! Não, você nem tá com o celular aí, Luan, meu Deus do céu! É, bem, enfim, vamos testar porque, assim, os blocos viraram nossos amigos, né? Então, com certeza, esse trem aqui vai virar nosso amigo, vem, vamos lá, então! Vai! Toma! Beleza! Ó, a minha varinha sumiu, cara! E agora aqui, batatinho? Que estranho! Luan, olha só, o trem, ele não criou vida! Oxe, que estranho! Criou! Criou vida! Ótimo! Ele tá... Ele criou vida! Aqui! Luan, ele vai! Ai, meu Deus! O que é isso? Ah! Pode pagar! O que você fez com o Luan? O que foi? Ai! Como assim, cara? O que você fez com o Luan? Seu amigo foi um ótimo petisco pra mim! Ah! Ah! Ai! Como assim? Chuchu! Ai! Corre daqui! Ai, meu Deus do céu! Ele comeu o Luan! Ele... Batatinho! Literalmente! Ele deforou o Luan, cara! Vem aqui! Não, não! Tá correndo do quê? Não, não! De você, ué? Você é gigante? Macabro? Faz sentido! Ai! Ai, meu Deus do céu! Batatinho! Eu tenho que pensar alguma coisa, cara! Eu tenho que pensar alguma coisa! Calma aí! Deixa eu entrar na minha casa aqui! Vou me esconder aqui desse trem! Pera aí! Olha só! Eu lembro de eu ter que encontrar alguma coisa pra acabar com ele! Talvez, sei lá, se eu jogar essa caixa na cara dele! Uma moto! Não, 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 não! Minha moto, deixa aí! Calma aí! Não, não, não! Vou pegar minha moto aqui! Sai daqui, essa minha moto! Sai de cima da minha moto! Ai, 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 ai! Ai! Ele! Ai! Corre dele! Corre dele! Calma aí! Se eu não me engano, o Luan uma vez falou que tinha alguma coisa pra se proteger na casa dele! Ótimo! Ai, ai! Ele tá aqui! Ai, ai, meu Deus do céu! Ele vai acabar comigo! Ele vai acabar comigo! Que nem acabou com o Luan! Ai, sorte que ele é muito grande, né, Leão! Tá legal! Tô na casa do Luan! Se eu não me engano, ele falou alguma coisa... Tem nessa caixa? Ah! Perfeito! Ele disse que tinha alguma arminha secreta aqui na casa dele! E também tem aqui uma roupa... Ele tá fazendo... Vem! Aqui! Ai, tô tendo os meus motos! Ai, ele tá destruindo a casa do Luan! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Calma, calma! Ai! Nossa, esse tapete do Luan aqui sempre cai nesse tapete do Luan, pelo amor de Deus, cara! Pera aí! Dá pra fazer alguma coisa com isso! Enfim, vou pegar os tapetes do Luan aqui também! Ai! Sai fora, seu monstro! Sai, 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 sai! Ai! Meu Deus do céu, ele é muito macabro! Vem aqui! Vou pegar minha moto de volta aqui! Ai, cadê minha moto? Ai! Cadê minha moto? Perdi minha moto! Não, ele roubou minha moto! Que pilantra! Ai! Sai daqui! Ai! Toma, 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 toma! Corre dele, corre dele, corre dele! Ai, meu Deus do céu! Vem! Esse monstro macabro! Ai! Sai daqui! Toma, 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 toma aqui, toma aqui! É um pouquinho mais pra baixo! Ah, 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 perdão! Tá legal! Sai daqui! Sai daqui, seu monstro! Corre, corre, corre daqui! Ai, meu Deus do céu! Eu vou ter que me esconder aqui! Essa arminha secreta não consegue acabar com ele de jeito nenhum! Toma, 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 toma aqui! Corre daqui, corre daqui! Ai, cara! Não adianta se esconder! Ai, 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 é... Por que não? Porque eu consigo olhar! É, mas... Mas se eu me esconder muito bem, tipo... Ai, eu vou te pegar! Ai, sai daqui! Ai, cara, esse bicho é imortal, não é possível! Essa arminha não funciona contra ele! Toma, 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 toma aqui! Nada funciona comigo! Ai, ele é mais forte do que eu pensei! Afinal, eu sou o argo criado daquela varinha! Ai, calma aí! É verdade, é só usar a varinha de novo! Pera aí! Cadê a varinha? A varinha quebrou! O que você fez com a minha varinha? Seu mandrego! Ai! Você nunca irá se livrar de mim! Corre, corre daqui! Pera um segundo, pessoal! Eu preciso me esconder dele só um pouquinho! Calma, eu vou me esconder aqui em algum lugar! Já sei, já sei, já sei! Esconderijo na grama! Ótimo! Por aqui, eu acho que ele não consegue me achar! Batatinho! Cadê você? O Batatinho se vira, ele é muito forte! Cadê? Você? Ele passou por aqui! Cadê? Perfeito, tá legal, Batatinho, eu tive uma ideia! Olha só, eu tenho esses tapetes aqui, eu posso fazer uma armadilha super secreta contra ele! Então, me ajuda aqui, Batatinho, a dar um jeito nesse monstrego! Ótimo, pessoal, tá tudo bem ainda! Olha só, ele não me encontrou e eu fiz um buraco aqui que eu tentei cavar o mais... ...profundo possível! Pronto, coloquei o tapete aqui! Então, se ele passa por aqui, ele vai cair com toda certeza! Agora, eu só preciso atrair ele agora! É mesmo, ó! Eu vou mostrar pra esse trem! Ele deve estar por aqui! Cadê esse pilantra? Ó, trem pilantra, eu tô aqui no hospital! Cadê você, seu bobão? Ah, você tá no hospital, é? Ó, bobão, eu tô aqui, hein! Vem cá! Vem aqui! Vem cá, se você conseguir me pegar, vem cá então! Ai, meu Deus do céu, ele é mais rápido do que eu pensei! Ele é muito mais rápido do que eu! Toma, toma, toma! Ai, me devolve, meu amigo Luan! Traz ele de volta, seu monstrego! Vem cá, vem cá! Ótimo! O quê? Vem cá então! Vem cá, se você tiver coragem! Vem cá, vem! Pera aí, pera aí que tem que carregar o poder! Você não consegue nem passar por esse negócio! Você é muito grandalhão! Vem cá, isso! Ai, ai, ai! Ai, meu Deus do céu! Ele vai acabar comigo! Sai! Isso! Ai! O que que é isso aqui? Ah! Seu bobão! Você tá preso! Ah, exatamente, meu parceirão! É um buraco que eu criei aqui, só pra prender bobões que nem você! E agora, tio tio Charlie! Vou chamar a polícia pra você! Entendeu? Polícia! Exatamente, ué! Quem que vai cuidar de você? Eu não consigo cuidar de você! É! É! Vou chamar a FBI então! É isso mesmo, Batatinho! Boa ideia aqui! Deu boa ideia aqui! Fique por aí agora aqui! Mas de quando eles descobrirem que foi você que me criou! Não precisa falar também, né? Dá pra deixar isso aí aqui entre eu e você e tudo mais aqui! É! Eu vou falar! Não, não! Meu Deus do céu! Enfim! Eu vou chamar porque... Tá tudo no vídeo aí, ó! É o que precisa fazer! Fica quieto! Tchau, tchau Charlie Pilantra!